Vamos trolar? Vamos, 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 vamos E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer, mano, uma trollagem E essa trollagem vai ser com um iPhone 12 Galera, olha aqui, essa belezinha aqui que eu tô aqui, velho, isso aqui, mano, é um iPhone 12 Novinho na caixa, tá ligado? Que eu comprei por causa de um sorteio que eu tô fazendo lá no meu Instagram E esse iPhone aqui, eu vou presentear alguém lá do meu Insta, sabe? Mas eu pensei aqui, mano, em fazer uma trollagem usando ele Eu chamei aqui o Eduardo pra me ajudar, seu cúmplice, né, oficial E mano, o que que a gente vai fazer? O pessoal tá lá embaixo, tá ligado? O pessoal tá lá na sala, tá? O Ian e as meninas E eu vou chegar lá, velho, e vou presentear o Ian com esse iPhone 12 aqui Eu vou falar pra ele que esse negócio do sorteio não vai dar certo, que eu abandonei a ideia E que ele precisa de um celular bom pra ele fazer os vídeos dele E por isso eu vou tá dando esse iPhone aqui pra ele Mano, eu não faço ideia de como que vai ser a reação dele Eu não sei se... Ele vai desconfiar com a trollagem no começo Mas a gente tem que pegar firme, tá ligado? A gente tem que pegar firme pra ele acreditar As meninas tão lá e elas nem sabem de nada Porque eu chamei o Eduardo aqui de canto aqui sem ninguém saber de nada E eu vou chegar lá e vou presentear ele Eu vou falar que tem uma surpresa pro Ian e que eu tenho certeza que todo mundo que tiver por perto vai ficar feliz Pra gente tentar trollar a galera também, né? Vamos trollar só o Ian não, vamos trollar também a Camila e a Amanda Ó, se vocês gostaram da ideia já vão deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal E ativa também o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui Bom, vou fazer o seguinte, vou pedir pro câmera se posicionar lá embaixo De uma forma em que eles não vejam que a gente tá filmando E aí eu vou fazer a entrega do celular, beleza? Mano, deixa o like aí E aí, partiu Eduardo? Partiu Tá pronto? Pronto Tu pega mano e sei lá, fica com inveja, finge que tá com inveja, que queria também Fala, sabe, bota a lenda Demorou, demorou, beleza? Chega comigo Beleza, então mano, então ó, partiu Vamos fazer essa trollagem e tomara que dê tudo certo Galera, já arrumamos a câmera, né? Nem percebeu, né? Percebeu? Não? Sem dúvidas Gostei O que vocês tão aprontando aí? Nada, muito de nada Olhando o Insta Tem uma surpresa O que vocês tão aprontando? O que que é surpresa? Tem uma surpresa. O Mike quer fazer uma surpresa. E é pro Ian, uma surpresa. Meu Deus do céu, você merece? Surpresa, mano, pra você, velho. Você merece, vixe, então... Eu tô com medo desse... Cheguei, Camila, pra você ver também aqui, ó. É reunião, não sou zero. Não, eu quero que todo mundo veja junto, sabe? Nossa, agora vai queimar aqui no calor, Eduardo. Ah, nossa, tô... Ah? Então, o Ian, né, velho? Tô ligado que vocês conhecem o Ian aí, todo mundo, né? Você já conhece o Ian faz quanto tempo, Amanda? Há uns quatro meses, né? É. A Camila também já conhece o Ian tem um tempo aí bacana, né? O Eduardo, né? E eu já conheço ele aí já tem, acho que uns dois anos, sabe? E o Ian é um cara humilde, um cara simples, né? Cês vê que ele é um cara de bem. E eu tenho uma surpresa pra você hoje, mano. Tipo, uma parada que eu tenho certeza que vai te ajudar demais, sabe? Uma parada que eu vejo que você precisa porque o seu celular tá todo quebrado. Cê também tá... cê... Eu vejo que cê tem vontade de comprar uma câmera top pra gravar seus vídeos. Eu tenho uma surpresa, mano. O que que cê imagina que pode ser? Não sei, eu tô com medo, velho. Esse Eduardo aí, essa trollagem, cê também... Mas o que que eu tenho a ver, é uma máquina, né? Cê já tá cercando aqui, não sei o que que é. Não, é porque o Eduardo me ajudou a ir lá, tá ligado? E comprar essa surpresa que eu tenho pra dar pra você, né, mano? Afinal, cê deu um biquinho de pneu pro meu R8, que no momento cê tava lá abatido. Mas... Foi de coração? Foi de coração, né? E... Não sei... Tipo assim... Eu tinha feito um negócio lá do sorteio, sabe? Né? Que eu sortia um iPhone igual o meu. O 11 Pro, né? E... Só que eu desisti dessa parada, sabe? E eu vi que cê tá precisando de um celular, de uma câmera... E eu tenho uma surpresa aqui, mano. A surpresa é o iPhone... Mentira. Aí trollagem. Que era... Que era pra ser do sorteio, não. Não é trollagem, mano. Até porque, tipo assim, esse iPhone... Ô Amanda, eu comprei pra sortear naquele outro sorteio. Sabe? Só que daí eu divulguei errado. Falei que era... Que eu ia... Sortear o 11 Pro. Né? Aí eu falei, ah... Então eu não vou mais sortear o 12, né? E aí ficou o 12, sabe? E eu... Tipo assim... Eu até comentei com o Eduardo. Sabe? Eu... Eu tenho que focar nos vídeos e tal. Então tipo... Mano... Tá aí, velho. Mentira. Esse dia que tem dado esse celular aí pra mim, filho. Não, mas... Eduardo, você tem um celular bom. Você tem câmera. Mas eu dou... Eu dou esse daqui pra mim. Não. E você me dá isso daí? Não, mano. Não, mano. Mano, mas não vai trollagem de verdade. Não, Viato. Não, é muito caro. Eu não vou aceitar isso aí, não. Não, mano. Custa só 10 mil reais, Viato. Então, Mike. Então, mas... Mas isso aí... Eu não vou falar quanto que foi. Porque eu não vou falar o preço que foi presente. Mas não foi nem o cabo disso aí. Meu Deus, eu não consigo soltar aqui da caixa. Mas ó... O negócio é o seguinte, mano. Nossa, esse celular é bonito. É seu, mano. Mentira, mano. É seu. Não, mano. Aí foi um anidoso, mano. Se você não quer, eu vou pegar? Nossa, mano. Você quer dar pro Eduardo, ele? Não. Eu te dou mesmo. Eu quero aceitar, mano. Não, você quer deixar pro Eduardo? Não, mano. É sério, mano. É sério, mano. É seu, velho. Mentira, mano. É de presente pra você, mano. Ah, mandinha. Ah, mandinha. Tira os olhos. Daqui a pouco o celular do moleque vai cair. Nossa, vou dar até pra minha mãe esse meu outro aí, velho. Mas coitado da sua mãe, isso aqui tá tudo estourado, mano. Ah, mas é o copilão que eu tenho, né? Mas tá bom isso aqui também, né? Olha lá, tem até um... Tá novinho, barbineira. Essa barbineira tá novinho. O meu que tá assim. É muito dinheiro isso aqui, mano. Se você não querer, eu vou dar ele pro Eduardo, mano. Não, não. Então não. Mas você pega esse daqui pra você e dá aquele ali pra sua mãe. E eu fico... Porque, tipo assim, eu queria presentear alguém, sabe? E eu pensei que, tipo assim, quem que era a pessoa que mais tocou assim que precisava, sabe? Tá gelado, velho? Mano, não sei nem o que te falar, mano. É sério mesmo? Sério, mano. Caralho. Esse aqui celular, deixa eu ver. Posso pegar? Cuidado. Um presentinho de Natal, nada menos... Iphone doce. Nossa, mano. Obrigado. Papai Noel. Não merece nem um abraço, nada? Um abraço? Meu Deus do céu. Ô, Jack. Você tá bravo porque você não ganhou o Iphone? Eu não sei nem o que falar com a mãe, velho. Que foda. Mano, você curtiu? Eu vou produzir muito com esse celular. Você vai fazer... Então, esse celular tem a câmera boa. Você não precisa nem de uma câmera profissional. O que vocês acham? O que vocês acham? Não é, né? Por que você vai dar uma câmera profissional? Porque vai sair muito caro a brincadeira. Eu acho que no momento o Ian é quem mais merece, sabe? Vocês três tem o celular aí mó bom. Só o Ian que tem o celular todo ferrado aqui. Mano, você tá mais bonitão. Tá tremendo, velho. É, é top. Mas, ó. Deixa pra tirar isso aqui só amanhã, mano. Tá bom. Só amanhã, tá? Tá. Por quê? Porque sim, mano. Só amanhã. Mas eu já queria botar... Não, não, não tira, velho. Não tira, mano. Melhor não. Porque é melhor não, tá ligado? Mas eu já vou lá e subiu a minha mãe. Ah? Ah. Mas, oh meu Deus, você não quis o meu? Não, não é verdade. Ah, oh, 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 oh! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. deles, mano. Mas é isso, você até... Não, você queria ver a reação que eu ia ter ganhando o celular, não é isso? Você até merece, mano, mas infelizmente eu não tô com essa condição ainda, mais que o meu carro todo batido lá na oficina, né? Nossa, Mike! Tadinho, Mike! Olha aí, iPhonezão nervoso, hein, mano? Nossa, mas é bonito esse celular, hein, mano? Já enchei de dedo. Ah, Mike, agora eu vou... Não, Mike! Mano, acontece, né, velho? Acontece, mas foi só a trollagemzinha mesmo. Ó, deixa o likeão lá depois, por favor. Ok? Ok. Beleza, vocês também? Vocês também, vocês também? A cama ficou plena, a bandinha queria um. A bandinha ficou com inveja, ela queria um. O Eduardo, finjão. Ele que queria um pra ele. Eu tava sabendo de tudo. Eu fui eu que estudou, mano. Eu tô olhando pra ele aqui agora, ele era meu. Eu tinha ido no meu coração que ele era meu. Pensa assim, já foi, mano. Já foi um dia, sabe? Já foi um momento, assim, ó. Pelo menos dois minutos. Colocar ele aqui, né, mano? Ó, o negócio é o seguinte, velho. Deixa aí nos comentários, mano, a opinião de vocês. Eu acho que ele merecia, mano, esse celular, mas esse celular aqui, eu prometi lá no meu Instagram que vai ter o sorteio, então eu não vou, tipo, descumprir com a minha palavra. E, mano, o que dá pra você fazer, velho, é participar do sorteio, mano. Eu vou participar. Participa do sorteio, tá ligado? Pode ser. Não é verdade? Todo mundo vai participar. Todo mundo vai participar, se ele ganha. Então, se ele ganha. Eu vou ganhar. É o jeito, mano. Acho que é o único jeito. Você já faz assim com o iPhone 12? Ó, Jack, você viu, Jack? Ele caiu grandão, cachorro. Vai e parte, mano. Relaxa, relaxa. Bom, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. O que vocês acharam, mano? Vocês acham que essa trollagem foi longe demais? Vocês acham que o Ian tinha ficado feliz com o iPhone 12? Comenta aqui que eu vou estar lendo o comentário aí de todo mundo. Não esquece de se inscrever também aqui no canal se você quiser mais trollagens. Ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo que está saindo aqui no canal. E, bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Até a próxima, hein? É nóis. Valeu. E... Ui.